Oi, gente! Hoje eu estou aqui pra começar uma nova série de vídeos, que é uma série de vídeos de maratona da franquia Halloween. Faltam pouquíssimos dias, né, para o lançamento de Halloween Ends, o último filme, né, o último capítulo da franquia Halloween. Ele vai ser lançado, né, se eu não me engano, no dia 14 de outubro. E eu queria fazer vídeos aqui no canal, né, gente, relembrando todos os filmes da franquia, né. Não vão ser vídeos muito longos, basicamente é só pra relembrar o básico das histórias, né. Eu também consegui dar pra vocês a minha opinião e a gente fazer uma certa celebração enquanto a gente espera por esse último capítulo, né, gente. É claro que grandes franquias do terror, elas nunca morrem, então é óbvio que daqui a alguns anos a gente vai sim ter novos filmes da franquia Halloween. Mas nesse momento específico, né, a gente está tendo a conclusão da trilogia atual, né, que é a trilogia reboot. E o filme Halloween Ends, de fato, vai ser um capítulo final para essa fase atual da franquia. Então, mesmo que a franquia venha depois a ter alguma continuação, é provável que isso só venha a acontecer daqui a 5, talvez até daqui a 10 anos. Então a gente vai passar um bom tempo sem ter novidades da franquia Halloween. E por isso, né, eu acho que é importante a gente fazer essa celebração, né, desse último capítulo. E a gente ficar todo, criar todo esse hype, né, para esse último filme. Porque eu acho que vai ser uma experiência muito legal, especialmente agora que eu estou morando em Toronto, né, gente. E aqui na América do Norte, o pessoal realmente leva a comemoração do Halloween a sério, né. Então eu já estou conseguindo ver aqui nas lojas de Toronto o pessoal vendendo coisa de decoração, né, de Halloween. Então vai ser uma coisa muito legal, né, poder celebrar com vocês esse final da franquia Halloween. Mas é isso, né, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o primeiro filme, o clássico de 1978, dirigido por John Carpenter. O filme Halloween já começa, né, gente, de uma maneira super icônica, mostrando para a gente o Michael Myers ainda criancinha, né, matando a sua irmã Judith Myers no quarto dela. Essa cena é muito emblemática e muito memorável, né. Eu acho que na época que o filme saiu, as audiências devem ter ficado muito chocadas ao descobrir, né, que quem estava cometendo aquele crime era uma criancinha tão pequena, né. Especialmente porque a gente, enquanto sociedade, a gente tem aquele costume de sempre querer, sei lá, tipo, explicar o assassino, né, o serial killer, por que ele matou, o que foi que levou ele a isso. E, teoricamente, aquela criança não teria nenhum motivo para fazer uma coisa daquelas, né. Então você nunca imaginaria uma criança matando a própria irmã daquela forma, né. Então já é um início que começa, assim, deixando você super chocado e que também se tornou muito icônica e emblemática, essa abertura, por causa da forma como ela é filmada, né. A gente vê tudo pela perspectiva do próprio Michael Myers, né. A gente enxerga a cena pelos olhos dele e isso é uma coisa muito incrível, principalmente quando a gente para para pensar, né, gente, que nesse filme eles usaram uma câmera Panavision, que na época ainda era uma novidade e que poucos projetos já tinham usado aquele tipo de câmera, né, que era uma câmera que era mais leve, mais fácil deles conseguirem locomover e fazer uma cena daquele tipo, né, que você vai seguindo, entrando na casa como se fosse, de fato, os olhos do protagonista. Normalmente eles tinham aquelas câmeras que eram maiores, assim, mais pesadas e que elas ficavam paradas num lugar só, né, sem ter toda essa dinâmica, assim, de movimento que eles apresentaram nessa cena, né. Então é um filme que ele já começa trazendo inovação, né, para o cinema e também chocando bastante a audiência, né, e tornando, é, trazendo algo que se tornaria icônico e memorável, né, por muitos e muitos anos, né. Então é um início, assim, que eu amo muito. Acho que todo o clima de suspense que esse início tem é incrível e, obviamente, né, gente, o John Carpenter, além de ser o diretor do filme, ele também é compositor, né, ele faz a trilha sonora desse filme e logo no início você já sente a tensão que a música traz pra tudo aquilo que a gente tá vendo, né, eu acho que esse início, gente, é uma aula de como fazer uma boa cena de suspense, sabe, um negócio, assim, muito incrível e logo depois a gente já tem, né, um certo pulo no tempo e a gente vai acompanhar dois novos personagens, né, que é, em primeiro lugar, um psiquiatra, né, o chamado Dr. Loomis e tem uma enfermeira junto com ele, né, que é a Marion, se eu não me engano, e ela é uma personagem que também vai ser importante, né, em outros filmes da franquia Halloween. O Dr. Loomis também é um personagem que vai ser super importante em diversas dessas sequências, né, então prestem atenção nele e basicamente, né, os dois estão no carro de noite e eles vão tirar o Michael Myers, né, do hospício onde ele tá, do manicômio onde ele tá, porque parece que ele vai ter lá, tipo, uma audiência, né, e por causa disso eles precisam tirar o Michael Myers do manicômio, né, pra levar ele, enfim, e eles estão indo fazer isso à noite, né, e quando eles estão chegando lá no local, né, gente, tá chovendo, tá super escuro e eles percebem que várias das pessoas, né, vários pacientes lá que estavam nesse manicômio estão soltos pela rua, né, então algo aconteceu ali e o Michael Myers conseguiu escapar, né, e naquele momento a gente já tem uma cena, assim, de muita tensão, né, do Michael Myers indo atacar a enfermeira, né, ele consegue roubar o carro e fugir. E isso já deixa pra gente aquele gostinho, né, de que o Michael Myers, ele é um ser, assim, um indivíduo muito esquisito e muito estranho, né, e que a gente não tem noção, assim, do potencial dele, sabe, da inteligência dele, daquilo que ele é capaz ou se ele é uma criatura humana ou se ele é sobrenatural, né, porque como ele tava no manicômio todos esses anos, teoricamente ele não deveria saber dirigir um carro, mas ele consegue roubar o carro, dirige e foge, né, então é uma coisa que já estabelece pra gente aquela coisa, assim, da gente ficar em dúvida, né, do Michael Myers, será que ele é só humano ou será que tem uma coisa além, sabe, porque ele tem esse tipo de capacidade que, teoricamente, ele não deveria ter. E nisso o Dr. Loomis, né, gente, já fica super surtado, porque ele fala que ele esteve tratando esse paciente, né, o Michael Myers, por muitos anos e ele sabe que aquela criancinha, né, ela não tem nenhuma humanidade dentro dela, sabe, que aquela criança é o mal e que ela, adulta, né, também continua sendo o mal e que deixar o Michael Myers solto vai acabar levando à morte de diversas pessoas inocentes, né, então ele fica super desesperado e tenta seguir o Michael Myers, né, descobrir aonde é que ele tá indo pra impedir que ele cometa uma chacina. A partir daí, né, gente, a gente vai pra cidadezinha de Haddonfield, que era onde o Michael Myers morava, né, quando ele era criança, e aqui a gente vai acompanhar um novo grupo de jovens, né, em especial a personagem Laurie Strode, que quem faz o papel dela, né, gente, é a Jamie Lee Curtis, que hoje em dia, né, já se tornou uma grande Scream Queen, né, essa personagem, ela é muito emblemática dentro do gênero do terror e é muito legal a gente ver, né, como ela é construída nesse filme sendo aquela personagem, né, que é toda boazinha, toda tímida e que é uma personagem que eu gosto muito, sabe, quando eu penso, assim, na minha própria vida, enquanto adolescente e tudo mais, eu acho que eu super seria amigo da Laurie Strode, né, então ela é uma personagem que eu sempre gostei, toda vez que eu assisto filme de Halloween, né, eu sempre tenho essa sensação, né, que se eu estudasse com ela na escola, ela com certeza seria minha amiga e ela é uma pessoa, assim, né, gente, que é muito bondosa, a gente vê que ela também é muito agradável com todo mundo, né, ela gosta de crianças, ela é uma babá, né, e a gente vê que ela tem uma relação bem legal com as crianças, né, diferente de algumas amigas dela, né, a gente acompanha também as colegas dela da escola, a gente vê que elas são meninas que não são tão agradáveis assim, né, elas são meio falsas, assim, meio nojentinhas e que elas têm uma relação que não é tão legal, digamos assim, né, porque elas, as outras meninas, digamos que elas são mais, assim, gente que gosta de sair, né, elas também são mais sexualmente ativas, enquanto a Laurie, ela é, né, mais tímida, ela é mais reservada, né, e nem sempre as amigas respeitam essas características dela, né, meio que ficam forçando ela a tentar ser algo que ela não é, né, então a dinâmica delas é interessante, né, das amigas, inclusive eu cito aqui, né, gente, que a criação, né, da franquia Halloween vem não só do John Carpenter, mas também da Deborah Hill, que eles tinham, né, uma parceria, e a Deborah Hill, ela foi super importante pra criar esses diálogos, né, entre as meninas e estabelecer as personagens femininas do filme, e eu achei isso muito incrível, porque ela realmente consegue criar diálogos e situações que são super verossímiles com a forma, né, que meninas e adolescentes conversam, né, e eu acho que ela também consegue trazer essa carga, assim, da época que elas também estavam, né, da década de 70, então eu acho que são diálogos, são cenas que são muito legais de se ver hoje em dia, né, ele parar pra prestar atenção nessas amizades. Mas, enfim, né, gente, a Laurie Strode, ela acaba passando pela casa do Michael Myers, né, ela vai deixar uma chave, se eu não me engano, o pai dela é corretor de imóveis, e ele tinha que deixar a chave lá na casa antiga dos Myers, e enquanto ela tá no caminho da escola, ela vai lá e deixa a chave. Nesse momento, né, gente, quando ela tá deixando a chave, a gente vê que o Michael Myers tá dentro da casa, né, e pela janelinha que tem ali na porta, ele fica observando ela, né, e a partir desse momento ele fica com a vontade, né, de perseguir ela e matar ela, e enfim. É nesse momento que ele acaba decidindo, né, que a Laurie Strode vai ser o seu alvo. Outros filmes da franquia Halloween, outras sequências, vão dar motivações a mais pra ele ter perseguido a Laurie Strode, mas falando especificamente, né, desse primeiro filme, é só isso que aconteceu, né, ele viu ela ali no espaço dele, né, tipo, indo pra porta da casa dele, da família dele, e a partir disso foi que ela se tornou o alvo dele, né, essa é a motivação dele, assim, no primeiro filme, a gente não tem realmente, assim, uma explicação do porquê que ele tá indo matar aquelas pessoas, né, de qual é a linha de raciocínio dele, e isso, inclusive, é algo que ajuda também o filme a se tornar tão emblemático, né, porque o Michael Myers, ele é um personagem que é muito misterioso, e que a gente nunca entende o que ele quer e porquê ele quer essas coisas, né, e isso acaba fazendo com que ele fique muito mais assustador, porque a gente nunca sabe o que espera dele, né, quais atitudes a gente espera que ele tenha. Desse momento em diante, né, a gente vai acompanhar a vida normal da Laurie Strode, né, tipo, ela indo pra escola, ela tendo as suas relações com as amigas, né, ela esbarrando, assim, na criancinha que ela é babá e conversando com ela na rua, né, então a gente tá tendo a vida normal cotidiano da Laurie Strode, mas, enquanto isso, a gente sempre vai vendo, né, ali no fundo da cena, o Michael Myers observando ela, ele perseguindo ela, ele indo pro mesmo caminho que ela tá indo, né, e aquela trilha sonora super intensa, né, fazendo a gente sentir aquela sensação de incômodo e que uma desgraça tá prestes a acontecer a qualquer momento, né, mas continua não acontecendo, né, o filme, ele demora muito pra gente realmente ter um momento, assim, de mais agressividade, mais violência, o filme, no geral, ele é bem lento, né, ele tem um ritmo, assim, que é mais devagar e que é uma escolha, assim, muito acertada do pessoal por trás do filme, eles realmente queriam fazer um terror que fosse mais sugestivo e que brincasse mais com a mente do espectador, eles não queriam simplesmente ficar chocando a pessoa mostrando imagens gráficas, né, ele queriam que as pessoas realmente se sentissem imersas naquela história, imersas naquele universo e que ficassem elas mesmas imaginando, né, meu Deus, o que é que vai acontecer, sabe, ficasse naquela tensão, sempre na expectativa de quando algo fosse finalmente acontecer. Acontece, né, que a Laurie Strode, aos poucos, começa a perceber que tem algo errado ali, ela começa a perceber que tem alguém perseguindo ela, ela começa a reparar que tem esse cara, né, toda vez que ela olha pro lado, assim, ela percebe que ele tá ali e depois do nada ele some, então ela já tá começando a ficar bem angustiada, né, e com medo do que vai acontecer. Quando tá chegando a noite, né, gente, do Halloween, acaba que aí é que vai começar a bagaceira, né, a Laurie, ela tá de babá na casa, né, de uma criança, as amigas dela, né, uma também fica de babá, que é numa casa que é na frente da que Laurie Strode tá, né, elas não ficam uma de frente pra outra, e essa é uma das amigas dela, assim, que tá com namoradinho, que quer sair com namorada, enfim, ela é uma péssima babá, né, ela não cuida direito da criança, e a outra não tá trabalhando com o babá, né, que é amiga dela loira, simplesmente ela tá saindo com o namorado, né, ela quer um lugar pra poder ficar com o namorado dela, então ela tá querendo ficar na casa, que a amiga, né, a amiga morena da Laurie tá, pra ela ficar com o namorado lá, né, enfim, elas tão só fazendo algazarra e só a Laurie Strode leva a sério o papel dela como babá, né, eu acho muito legal as cenas dela com a criancinha, né, o Tommy Doyle, se não me engano é esse nome dele, e a gente vai acompanhando isso, né, enquanto isso o Michael Myers tá cada vez mais próximo, né, e durante a noite ele de fato começa a matar, né, ele vai atacando as amigas da Laurie, né, de uma por uma, e enquanto isso o Dr. Loomis, né, ele já tá em Haddonfield, ele tá, né, com o policial que é o pai de uma das amigas da Laurie Strode, né, tentando descobrir onde o Michael Myers está, e ele continua contando a experiência dele com o Michael Myers, né, que ele fala que o Michael Myers não tem humanidade, né, que ele é uma criatura sem alma, ele é o próprio mal encarnado, né, e vai toda vez criando, é, tipo, construindo cada vez mais essa tensão, né, do que o Michael Myers é capaz de fazer. E aí, como eu tô falando, né, quando chega na hora da noite e começa a bagaceira, a gente finalmente vai ver o Michael Myers matando, né, as amigas da Laurie Strode, os namoradinhos delas, enfim, e são cenas que, na minha opinião, eu não acho tão legais as mortes do primeiro filme de Halloween, pra ser sincero com vocês, né, eu acho as mortes em si bem sem graça, mas também não acho ruim, é um filme que eu acho que, assim, é incrível, né, gente, é um clássico que todo mundo deveria ver, é super importante, mas que eu acho que outros filmes de terror, eles executam as cenas de morte de um jeito que é mais interessante, aqui eu não acho a morte em si tão interessante, mas a forma como é construída a tensão até você chegar na morte é muito bem feita, sabe, é um suspense, assim, muito, muito absoluto, e nesse momento, né, a Laurie Strode, ela começa a perceber que tem algo de errado, ela vai atrás das amigas, e aí que a gente tem o confronto entre a Laurie Strode e o Michael Myers, né, e basicamente a gente tem, nesse momento, a Laurie Strode se tornando uma das Final Girls mais icônicas da história do cinema, né, do gênero de terror, e de fato, gente, é incrível ver ela contra o Michael Myers, né, e é engraçado, porque hoje em dia, a gente tem a Laurie Strode como essa personagem forte, né, que luta, enfim, principalmente nesses filmes mais recentes de Halloween, e a minha irmã, por exemplo, ela tinha visto os filmes mais recentes de Halloween, ela nunca tinha visto o clássico original, e esse ano ela assistiu o clássico original pela primeira vez, né, eu assisti esse filme com a minha mãe, com a minha irmã, esse ano, não foi a primeira vez que eu assisti, mas foi a primeira vez que elas viram, e a minha irmã, ela até falava, né, nossa, como é diferente você ver, né, como é a Laurie Strode nos filmes de hoje em dia, e como ela era no primeiro filme, porque no primeiro filme, gente, ela era uma jovem, assim, que ela é super ingênua, né, ela é super inocente, ela nunca tinha imaginado que isso jamais fosse acontecer na vida dela, né, e aí quando você vê ela naquele momento de perigo, sabe, nem sempre ela toma as decisões certas, sabe, tem hora que você até pensa que ela é meio burra, sabe, você fica, meu Deus, mulher, corre, sai daí, sabe, faz alguma coisa, ela parada, chorando, mas é porque realmente, ela nunca imaginou que aquilo fosse acontecer com ela, sabe, ela não tinha preparo pra que isso acontecesse com ela, e eu acho muito legal o desespero que a gente que tá assistindo, a gente fica, né, vendo que ela tá em perigo, e torcendo pra ela conseguir sobreviver, mas ela não sabe a coisa certa a fazer, então ela erra muito, né, ela se coloca em perigo, tem aqueles momentos, que ela simplesmente pensa que o Michael Myers morreu, tipo, ela machuca ele um pouquinho, e já fica, tipo, ah, tô de boa, se ele morreu, e ele não morreu, obviamente, e acaba voltando pra atacar ela. Hoje em dia, muitas dessas coisas já se tornaram meio chatas, porque se tornou clichê, porque ficou sendo repetido em vários e vários filmes, mas quando você para pra pensar na época, né, você se coloca, né, você dá aquela viagem no tempo, você se coloca naquela época, 1978, você percebe como aquilo foi incrível pra época, né, e como foi muito imersivo, você ter aquela experiência que você ficava realmente se importando com a personagem, torcendo pra ela sobreviver, e querendo gritar pra tela, sabe, tipo, corre daí, faz isso, faz aquilo, pra ela sobreviver, né, e eu acho que isso é muito legal, porque acaba criando uma relação do público com a Laurie Strode, né, eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, até hoje, ela é uma das Scream Queens, né, mais amadas, uma das Final Girls, assim, mais icônicas da história do cinema, né, e obviamente, no final, a gente acaba tendo também, né, gente, o Dr. Loomis, é, ele, eu falei Dr., né, misturando Dr. com Dr., enfim, é aquilo que acontece quando a pessoa tá sendo bilíngue, né, em Toronto, mas voltando, né, o Dr. Loomis, ele acaba encontrando a Laurie Strode, né, os dois acabam se juntando, ali, num confronto com o Michael Myers, né, o Dr. Loomis, ele atira no Michael Myers, o Michael Myers, ele acaba caindo da varanda, né, do primeiro andar da casa, e, mais uma vez, né, eles pensam que o Michael Myers morreu e que tudo está bem, porém, quando o Dr. Loomis, ele se aproxima, né, da varanda e ele olha pra fora, o corpo do Michael Myers sumiu. Depois disso, né, a gente vai vendo a câmera mostrando várias locações que a gente acompanhou durante o filme, né, tudo vazio, assim, escuro à noite, e ninguém sabe onde o Michael Myers, está. Halloween, a noite do terror, é um filme, gente, que é muito emblemático, né, e clássico, e que eu acho que todo mundo que gosta de terror deveria assistir esse filme. Acho até mesmo gente que não gosta de terror, mas simplesmente gosta de cinema, né, deveria tentar ver esse filme, eu acho que é uma bagagem interessante pra todo mundo, né, é um clássico que é muito relevante, né, e que, inclusive, ele serviu de base pra muitas outras obras do gênero slasher que vieram a existir depois. É claro que, assim, Halloween, ele não criou o gênero slasher, já existiam outros filmes antes dele, né, que a gente pode considerar slasher, como, por exemplo, Psicose, né, O Massacre da Serra Elétrica, que também são filmes muito incríveis, né, e, inclusive, a protagonista de Psicose é a mãe, né, da Jamie Lee Curtis, que é a protagonista de Halloween, então ainda tem essa conexão também, né, mas, de qualquer forma, né, eu acho que o slasher não era tão popular e ele não era tão bem fundamentado enquanto subgênero antes do lançamento de Halloween, sabe, Halloween foi realmente o que deu a base pra o slasher se tornar o sucesso que a gente reconhece hoje em dia, né, a gente sabe que a década de 80 foi a década dos slasher e tudo isso começou por causa de Halloween em 1978, que foi o pontapé inicial pra essa explosão desse gênero. Então, gente, basicamente é isso que eu tinha pra comentar com vocês, né, sobre Halloween. Esse filme é muito maravilhoso, né, e em breve eu vou voltar aqui pra falar com vocês sobre as outras sequências, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo de terror, especialmente, né, sobre a franquia Halloween, não deixem de se inscrever aqui no canal, né, pra não perder nenhum conteúdo. Deixo vocês por aqui. Até mais!